Olá, internautas, tudo bem? Aqui é Luana Sabahini e eu venho com mais um vídeo bem legal aqui pra vocês. Roda o minuto aí, Léo! Gente, hoje vamos com o capítulo 15 de One Super Antime, mais um capítulo muito bom, um capítulo bem escrito, bem desenvolvido, me fez me emocionar, me fez rir, foi muito, muito legal. Mas antes, é lógico, aqueles avisinhos pequenininhos pra vocês, se inscreva no nosso canal, dê um joinha nesse vídeo se você gostar, ajuda muito a divulgar o vídeo. Também se inscreva no nosso Facebook e no nosso Twitter. E é claro, se inscreva na nossa parceria de sempre, que tá sempre aí com a gente, Lana Diva e o One Super Antime Brasil. Lá você vai encontrar várias fotos bem legais de One Super Antime, fotos de bastidores, lindas fotos de Lana Barrilha e um episódio completo com legenda em português toda semana. Então se inscreva ainda hoje, Lana Diva e o One Super Antime Brasil. Gente, que episódio maravilhoso! E aconteceu uma coisa que eu amei, que eu, finalmente, se eu tinha alguma coisinha contra o Hulk, nesse episódio eu estou agora 100% a favor dele e da Emma, porque, pelo que ele disse, né? Porque ela foi salvar ele, consertou ele, e ele disse que não merece ser salvo por tudo que ele fez com ela. E é o que eu sempre digo aqui, ele maltratou muito a Emma, humilhou ela, fez mal a família dela, né? Quis fazer mal, no final ele não fez, que é o que ela fala, mas você não fez. Ele falou assim, mas eu pensei em fazer. Cara, foi o que eu disse, parece que eu não mandei carta para os roteiristas, não. Mas pareceu que eu mandei, né? Eu achei muito interessante dele ver, né? Dele ver que ele não merece, porque ele fez muita coisa ruim e tal. E eu achei muito legal a questão de se perdoar, que é uma coisa muito difícil, né? É uma questão assim que a gente é fácil de se identificar. Quantas vezes nós erramos feio, né? Com pessoas que nós amamos, e a gente não consegue se perdoar. Eu acho que assim, se perdoar, é uma das coisas mais difíceis do mundo, assim. As pessoas podem te perdoar, mas você fica pensando, poxa, aquilo que eu fiz e tal, é muito difícil. E eu achei muito legal isso vindo dele, ele vendo que ele fez coisa ruim. O que ele falou com a Emma, né? Poxa, você foi senhor das trevas durante semanas, meses. Eu fui durante duas horas e fiz isso tudo. Então eu não mereço ser salvo. Achei muito legal colocar isso, incrível. E agora eu tô torcendo por ele 100% agora. Agora ele tem que ficar com a Emma, a Emma tem que salvar ele mesmo e tal. Agora, duas coisas que eu critico muito, gente. Eu vou falar de novo. Eu não sou mãe. Se vocês estão ouvindo um barulhinho, é porque eu gravo sempre na casa do Léo, né? Roda a vinheta, Léo. E ele se mudou, né? Então ele se mudou pra uma casa, assim, que é de frente pra rua e tem muito barulho. Eu estou gravando de dia, eu tenho que gravar esses vídeos à noite, porque aí não tem barulho. Então se você ouvir algum barulhinho de carro, de moto e tal, não liga não. É porque é barulho da rua. Fazer o quê, né? Eu não posso lá mandar gritar. Ei, eu tô gravando. Não posso, então vamos, vamos, vamos. Vamos tentar, que eu ainda não comprei microfone. Vamos comprar ainda. Pode deixar, pode deixar. Então vamos lá. Duas coisas que eu critico. É assim, eu não sou mãe, gente. Mas eu penso como mãe, né? Eu vejo meu irmão, meu cunhado e tudo. Então assim, eu vejo assim, as pessoas que são mães não fariam isso. Primeiro, cadê o bebê da Branca de Neve? Ela deixou com quem? Isso aí, muita gente perguntou nos meus outros reviews. Cadê o bebê da Branca de Neve? Tudo bem, ela não vai levar o bebê pro inferno. Que boa, né, querida? Que boa, linda. Mas ela deixou com quem? Não fala, deixa com a vovó, será? É o mais provável que ela tenha deixado com a vovó. Eu deixaria, né, com a vovó. Mas quem? Não sei. Não sei, não fala também, não quer saber. E outra coisa, eles deixam o Harry muito sozinho. Cara, vocês não estão na esquina, vocês não estão na Disney Lúdia não, vocês estão no inferno. Pegue esse menino pelo braço e fica com ele ali, cacete. Eu não entendo isso, eles deixam muito. Aí Emma tá ali com o cara, aí o Harry aparece. Oi, tudo bem? Tipo assim, porra, cara. Eu não admito, eu acho isso muito errado, eu acho isso um erro de roteiro terrível, porque ele tem duas mães ali, tem a avó e tem o avô. E eles não... Desde o reino, assim, vem. É, eu não deixaria, né? Primeiro, eu não levaria. Segundo, eu não deixaria. Jamais. Eu ia pegar uma corrente, assim, e amarra ele comigo. Você vai ficar comigo, meu filho, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Gostei demais da história do irmão do Hulk, né? Porque nós já vimos que eles foram vendidos, eles foram vendidos pelo pai deles, né? O pai deles disse, ó, fica com eles, que eu fico com o barco. Eu não lembro direito. Eu sei que eles foram vendidos para o capitão como escravos. E sim, eles cresceram ali. Gostei muito da história deles dois, que o Hulk era beberrão, que estragou tudo. O irmão dele tentou conquistar a liberdade e acabou estragando tudo. Mas mesmo assim, o irmão dele ficou ali com ele. Quer dizer, o irmão dele fez tanta coisa boa e tá ali no submundo. Por que que ele tá ali no submundo? Até o Hulk fala assim, pô, por que que você tá aqui, cara? Você é a pessoa... A pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida, mais a gente vai conhecer, né? e tal. E ele se mostra... Tem um momento que ele se mostra ruim pra gente, porque ele ameaça a Emma, fala assim, ó, você transformou o meu irmão e tal, não vê que você fica com ele. Aí você fica assim, mano do céu, esse cara é bom, esse cara é ruim, esse cara é bom, esse cara é ruim. E no final você descobre, sim, que ele é bom, mas ele fez um ato muito ruim. É... Eu gosto muito disso, porque, por exemplo, antigamente, em novelas, em filmes e tal, o cara ou era ruim ou era bom. Ninguém é ruim e bom 100%. Você pode ser uma pessoa boa, mas tem alguns atos ruins que você erra na sua vida e que você se arrepende no resto da vida. E você pode ser uma pessoa ruim e finalmente ter um ato bom. A pessoa não é 100% ruim nem 100% boa. Claro que existem exceções, existem pessoas psicopatas, por exemplo, que realmente são ruins e acham que estão certos dentro do tempo inteiro. Mas não é o caso disso aqui, não. O caso disso aqui é que ele era uma pessoa ruim, mas, por um momento, ele fez um ato muito ruim, né? Ele negociou a alma dos caras que estavam ali trabalhando no navio pra conseguir a joia. E isso, cara, é um ato ruim demais e tal. Por isso que ele tá ali no Submundo. E eu gostei muito do final, quando ele se sacrificou. E aí mostra que quando ele se sacrificou ele realmente mereceu ir pra um lugar melhor junto com os marinheiros. Só que antes disso, né, o Hades mata um marinheiro. Vocês lembram disso? O Hades mata um... E aqui, quem matou não foi, né? Tadinho. Ele também merecia, coitado, né? Só porque ele... Tudo bem. Algumas pontinhas de roteiro e tal, mas tudo bem. Eu achei muito legal a história. Eu achei muito incrível que ele te enganou, né? É igual o Arthur, né? Será que ele era bom? Será que ele era ruim? Mas o Arthur realmente era ruim e teve alguns momentos que ele foi bom. Ele deu a cadeira pro David lá e tudo o que. É o que eu falo. Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom com algumas exceções. Lógico, né? E as cenas que me fizeram rir muito fã quando eu descobri o negócio do xerife lá do James, né? Que a Branca Gené falou assim, eu dei um tapa na cara dele. Aí o... O príncipe falou assim, como assim? Não, porque ele me deu um beijo que eu pensei que era você. Ele falou, vamos lá que eu vou dar um tapa na cara dele. Que medo é essa? Aí quando eles vão lá, a Cruella pensa que ele é o James e beija ela. Ai... A cena da Cruella com o David não me deu vontade de rir. Me deu gastura, me deu nojo, me deu vontade da Branca chegar lá e dar um tapa na cara dela. Só que a Branca não ficou lá porque ela foi levar a chave, né? Pô, cara, eu não ia não, tá? Eu ia ficar ali para dar um tapa na cara. Porque se eu ia deixar o meu homem com a mulher lá, veja, ela é ruim. Ó, 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 ó. Tô brincando. Mas eu achei... Eu fiquei com uma gastura, vixi. Eu fiquei com uma gastura muito grande dessa cena. Ah, tipo assim, para, né? Até que ele não aguentou mais, não, pelo amor de Deus. E ela já sabia que não era o James. Pô, você não falou antes, né? E tal. Achei muito interessante. Hoje, assim, cena assim, que a gente não espera, não. Não espera ver o príncipe beijar a outra, mas aconteceu e foi bem legal a trama, assim. Deu aquele ar um pouco mais leve, né? Porque o episódio foi, sim, muito pesado. O que eu não gostei, né? Todo mundo sabe. O negócio... Vocês estão... Quem tá acompanhando meus reviews aí, a caneta do Henry que ele pode ressuscitar. Ah, quem vai ressuscitar? Quem não vai ressuscitar? Ah, não ressuscita não, cara. Perde a credibilidade. Morreu, morreu. Não gostei dessa possibilidade de ressuscitar. A pessoa morreu, ou ela vai pra um lugar melhor, ou ela vai pra um lugar pior. Esse negócio de reviver... Então, quantos personagens vão reviver, então? Nossa Senhora da Pé. Eu achei bagunçado. Eu achei, assim... Não gostei dessa possibilidade. Eu não gosto. Eu gosto, assim, que... Cada personagem que morre, ele tem um sentido, ele tem um porquê, ele tem um motivo. E aí você volta ele a viver, então aquele capítulo que ele morreu, parou de nada, né? Apaga aquele capítulo. Então, eu acho que perde a credibilidade. Morreu, morreu, acabou, pelo amor de Deus, acabou. Agora, uma coisa que eu pensei muito foi o final, né? Cara, o Hades pegando as páginas e falando o nome da Zelena. Então, ele conhece a Zelena e... Da onde que... Da onde que vem isso, cara? Como assim? E aí... É sempre assim, né? É sempre... Nessa quinta temporada, vocês estão reparando? Sempre tem a cena do Hades falando alguma merda e a gente não sabe o que é. Ah, que coisa! Ele sempre deixa um gancho no próximo capítulo, é lógico, né? Que a gente fica com mais vontade de ver. Mas o que será que ele tem com a Zelena? O que será? Não sei, não sei, não sei. Vamos ver nos próximos capítulos aí. É, outra semana que vai demorar a passar. Gente, então esse foi mais um review. Eu só resumi um pouquinho aqui que o capítulo foi todo bom. Resumi os capítulos, as partes mais importantes pra mim que foram, né? O Hulk perceber que ele errou. Achei muito interessante isso. Ele vê que ele tem que se perdoar, né? Ele depois no final ele vê, ele fala com a Emma assim eu vou aprender a me perdoar e eu quero com você e tal. No final, achei muito interessante isso. A história do irmão dele com ele foi bem interessante. Foi muito bom ver que o irmão se arrependeu e foi pra um lugar melhor, né? O Ice deve estar muito puto porque desde que esse cara chegar ele tem umas 15 pessoas que foram embora. Tem dois dias que eu estou ali e já salvaram umas 15, 20 pessoas. Bicho, o Ice deve estar puto, né? Então, assim, foi isso. Eu achei muito legal o episódio, nota 10 também. 9,5 e 10. Eu achei muito legal o Henry trabalhando bem. Cara, eu achei que ele trabalhou bem. Pô, eu acho que o diretor desse episódio porque eu não sei se vocês sabem cada... Quando é seriado assim cada episódio é um diretor diferente, né? Não é o mesmo diretor assim. E acho que esse diretor pegou uma ela no pé do Henry. Meu filho, vai, vai. Atua aí, pelo amor do... Dá uns tapos na cara dele. Vai, vai. Não, pelo amor de Deus. Tipo assim, vai, vai, vai. Atua aí, atua aí. Eu achei que ele atuou bem nesse episódio. Foi uma parte de drama dele e ele demonstrou que ele tava, assim, triste. Eu gostei, gostei muito da atuação dele. Então, o episódio todo foi completo. Eu achei muito legal, muito incrível. Nota 10. E você, tá gostando dessa parte B daquela temporada? Nossa, eu tô preferindo muito mais do que a A, hein? A parte B tá... Dão show. Estou esperando os próximos capítulos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Beijo, tchau.